Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido apresentador do nosso Brasil, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de José Luiz da Atena, vocês curtem suas apresentações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para ele? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem pessoal, José Luiz da Atena voltou a falar sobre a Record e Luiz Bassi na última edição do Brasil Urgente, que foi ao ar na última quarta-feira. O âncora foi surpreendido ao vivo e viu o noticiário da Band ser invadido pela concorrente, é isso mesmo. O veterano estava entrevistando o delegado Roberto Monteiro, que acabou se confundindo e achou que estava ao vivo pela Record. Boa tarde da Atena, querido amigo, e também a todos que estão assistindo a Record, disse o entrevistado. Após o delegado comentar sobre a operação para prender falsos entregadores de aplicativo, da Atena apontou o erro do policial. Nós agradecemos quem está assistindo a Record com o Bassi e a gente aqui com o Brasil Urgente. Agradecemos muito a audiência, mesmo porque é concorrência, mas não é inimiga. Eu sou amigo do Bassi e de todo mundo lá na Record. A gente agradece a concorrência, a todos os programas policiais que existem aí, ao jornalismo, que enfim, existe acompanhando as maladezas do mundo dia a dia. Retrucou da Atena com cara de poucos amigos. Ao perceber a Gaffi, o delegado pediu desculpas, mas da Atena o interrompeu e confessou que também se confunde com as emissoras. Inicialmente, me desculpe. Eu acordei às quatro da manhã, por isso que eu estou meio fora do ar. Me desculpe o ato falho. Pediu o entrevistado. Não é questão de ato falho, não. Aqui não tem rivalidade, não. Para você ter uma ideia, eu mudava tanto de televisão, que às vezes eu saía de uma televisão do dia para o outro. No outro dia, eu nem lembrava em que televisão estava. Inclusive, a Record foi uma delas. É como eu digo aqui. Tem concorrência, mas não tem inimizade de forma nenhuma. Pelo contrário, é até um prazer você citar o concorrente. O Bassi lá é meu amigo e tem um tanto de gente amiga minha lá na Record. Finalizou o jornalista, detonando qualquer briga pessoal com o âncora do canal Rival Pessoal. Apesar de apaziguar os ânimos na última quarta-feira, na semana passada, Datena ficou revoltado ao ver que a Record TV estava exibindo a mesma matéria que ele, só que como exclusivo no Cidade Alerta. Estão soltando a mesma reportagem dizendo que é exclusivo? Isso é um jornalismo de péssima qualidade, muito mal feito. Ponha aí a reportagem para provar que não é exclusivo. Isso aqui é um jornalismo de verdade. Iniciou ele. Essa briga pela audiência faz com que as pessoas percam o caráter, o profissionalismo e o senso do ridículo. Eu tenho amigos na concorrência, mas acho que esses amigos estão sendo enganados por péssimos jornalistas. Detonou o âncora na ocasião, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido ator e humorista do nosso Brasil. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Dedé Santana. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal. E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários, sua opinião é muito importante. Pois bem, o humorista Dedé Santana, de 86 anos, conhecido por seu trabalho no programa Os Trapalhões, da emissora Globo, revelou que seu início não foi nada fácil em sua vida pessoal. Durante uma entrevista a um podcast, o comediante expôs que passou dificuldades no início de sua trajetória, mas que atualmente já está estabilizada em sua carreira e desfruta da comodidade, mas não se vê parando de trabalhar. Dedé Santana contou que quando chegou no Rio de Janeiro, nos anos de 1960, não tinha quase nada, e em pouco tempo, acabou com a reserva financeira que possuía. Além disso, ele não tinha onde dormir e acabou ficando nas praias de Copacabana, onde dormia de dia e de noite ficava acordado com medo de sofrer consequências. Eita! Eu achei que estava com muito dinheiro, mas a agadana acabou. Aí comecei a dormir na praia. Tomava cafezinho ali e tal. Aí, fiz amizade com um cara que fazia limpeza no teatro e ali eu contei minha história. Eu comecei a ajudar ele e ele dividia comida comigo. Foi quando eu pedi para dormir no teatro. Depois, ele foi me apresentar ao pessoal e comecei a entregar café. Virei office boy. Um dia, faltou o ator principal e eu disse que poderia fazer aquele papel. Daí, eu não parei mais. Foi difícil. E no ano de 2017, para quem não sabe, segundo informações do colunista Léo Dias, a situação financeira de Dedé Santana estava indo de mal a pior. O colunista escancarou que o humorista teve falência decretada, tendo que contar com a boa vontade de parentes e amigos para conseguir se manter. Realmente, uma situação muito complicada. Além disso, ele não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde e Léo Dias que expôs que Dedé Santana recebeu a ajuda de Renato Aragão na época, o Didi. Entretanto, o próprio humorista confirmou a informação, o Renato não me emprestou, me deu. Finalizou eles, pessoal. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. O meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator, que infelizmente perdeu sua vida. O ator e roteirista italiano Lino Capolixo, conhecido por seu papel no filme Giardino dei Finzi Cotini, de 1970, morreu nesta terça-feira em Roma, aos 78 anos de idade. O ator, que também era diretor, foi um dos principais nomes do cinema italiano na década de 1970. Natural de Merano, o artista conquistou o prêmio David di Donatello, considerado o Oscar da Itália, pelo seu trabalho no filme. O roteirista também é muito lembrado pelas suas atuações em Match, Uma Serra a Sena, de 1969, e Giovanni Normali, de 1969 também. Além de ter participado em dezenas de novelas ao longo da carreira, Capolixo esteve presente em mais de 30 filmes. O seu último trabalho nas telinhas foi em Signor Diávolo, de 2019. Um grande ator, roteirista e diretor que trabalhou com os grandes mestres do cinema e do teatro italiano. Um artista completo, capaz de mergulhar profundamente nos papéis e investigar as muitas nuances do ser humano. Lamentou o ministro da cultura da Itália. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator. E que Deus o tenha.